Turma, doutor Leonardo Clemente aqui. Uma via aérea definitiva, ela é definida como um tubo colocado na traqueia, com balão insuflado, abaixo das cordas vocais, para evitar o refluxo de ar, isso conectado a uma fonte de O2 e a um dispositivo de ventilação, com o tubo fixado. Com isso, nós temos o que nós chamamos de via aérea definitiva. Basicamente, existem três tipos. A intubação orotraqueal, a cricotireoestomia e a traqueostomia. Em situação de urgência e emergência, nós utilizamos na maior parte das vezes a intubação orotraqueal e, eventualmente, uma cricotireoestomia, quando, por exemplo, a gente não consegue uma via aérea orotraqueal, uma anafilaxia com a glote que fechou, por exemplo. Agora, a cricotireoestomia não é um procedimento que a gente tem que deixar, apesar de ser considerada via aérea definitiva, e, idealmente, ela tem que ser trocada assim que possível por uma traqueostomia para os pacientes que vão precisar ficar entubados por longos períodos.